Jornal da Manhã Jornal da Manhã Já a bola rolando para o segundo tempo Olha a equipe do alto chegando A bola batida e o gol 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 Do escanteio da direita para a esquerda A bola passa por todo mundo Na tentativa ali Do Gustavo Costa Ele deu uma raspadinha na bola Não chegou a sair Tudo isso está valendo Olha o toque e a bola vai entrando e é gol Gol Dá a posse de bola Para o 22 Peixoto Peixoto tentou ali Não conseguiu Olha o passe para Arthur Santos Arthur Santos para Everson Luiz Everson Luiz vai dar o passe Olha o gol 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 Número 11 Jean Carlos faz o lançamento para João Deus Número 9 Olha o lance Tira a bola Tira a bola Hum Acho que foi pênalti Pênalti para o Petrolinho Galego Na cobrança do pênalti Everson Galego Vai fazer a cobrança Gol No Petrolinho Everson Galego Se é Para o Edinho ser mais acionado no jogo Ele pode fazer o movimento por dentro E vacilou Olha o gol Tentou atirar o patrão Guardou Gol 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 Eu quero gritar o gol chavante aqui em Novo Hamburgo Partiu para a bola Rafael Bola fechada O toque de cabeça É gol É gol É gol Levantamento feito na área Ele deu o pênalti Ele deu o pênalti Ele deu o pênalti Ele deu o pênalti Monassa Eu tô contigo Thierry Vai Thierry Lá vai Garret Partiu Bateu Gol do Maia Bateu Tirou o Thierry do canto E fez o gol Novo Hamburgo Monassa Isso na raça Ganha o lance Ajeita Para Matheus Matheus vai fazer o cruzamento Bora no segundo pau Toca Olha o gol pintando Gol Estica o passe correto Para Guti Rolou no fundo Vamos ver Cruzamento Segunda trave Pintou a emoção Está aí lá Vitinga Gol Para que a passe Fica um pouco mais com a bola Léo Rosa Domina Toca atrás Jorge Pedra Ele manda para a área Tem um desvio Sobrou no papel Está aí Love Gol Do Cametá Do Cametá Defendeu 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 Voltou Bateu O gol Eu gente E aí vem Souza Será que vem o terceiro Galera Será que agora o terceiro Deu aquele totó Por baixo Bola curtinha Se livrou Linda Marcação Cruzou no banco do gol Irã Nilce É bom de bola Bola batida Para o gol Entrou Foi do Gil O gol Em bola para a área Lance perigoso da equipe De Itabaiana Cruzamento Toque de cabeça Defendeu Paulo Ricardo É bote Gol Do Itabaiana Ligo Onde a equipe do Retro Tem que tomar muito cuidado Bola na área Sobe de cabeça Para o meio Paulo Ricardo Soltou Mas de forma Faltosa Mas o árbitro Está dando o gol Gol O Leonan Fica ali na frente Da barreira Tentando atrapalhar A visão do Jefferson Autorizado Vem o Alex Pé direito Bateu Golaço Gol Golaço 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 O que é isso?